Oi, tudo bem contigo? Eu sou a Vitória Zatone e esse é mais um dia de garimpo, bebê. Hoje a gente vai visitar o Bazar Pop Rua. Eles estão localizados na Rua Solon, número 819, no Bom Retiro, em São Paulo, capital. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Logo de início, vocês vão pensar que o mais atrativo é o valor das peças, como, por exemplo, essa seção aí na parte de baixo do bazar é inteira R$2,00. Tudo por R$2,00. E aí tem alguns sacos ainda que são vendidos por R$1,50 as peças. Então, você pode pensar, nossa, que interessante, né? Mas vai muito além, porque o Bazar Pop Rua é feito para ajudar a população em situação de rua. Então, toda a renda revertida dessas pecinhas aí vai para ajudar o movimento Pop Rua. Além dessas pecinhas aí para serem vendidas a R$2,00, R$1,00, R$0,50. No mesmo lugar aí, eles também cortam cabelo, eles fornecem marmitas. O movimento é muito interessante, muito engajado e super importante. Então, eu vou mostrar que muito além do preço baixo, eu ainda encontrei pecinhas bem legais por lá. Levei algumas camisetas. Tinham todos os tamanhos, todos os tipos e gostos. Para todos os tipos e gostos. Ali estava marcando R$5,00, mas o moço que estava ali na frente me disse que era tudo R$2,00. E eu encontrei bastante marca Raipadinha, se é isso que você procura, se você prioriza. Encontrei Zara, Forever 21, Louis de Bertolle, Cotton On e algumas outras assim, não tão conhecidas, mas que também são de qualidade. Aí fui passando nessa parte aí, tinham mais camisetinhas, algumas básicas, outras nem tanto. Olha que bonitinha aquela ali listradinha no cinza, bem gostosinha, básica. E aí separei algumas para vocês verem mais ou menos fora do cabide, para ficar mais fácil, ó. Essa daí era da dona Hering, toda bordadinha ali com um dinossauro. Essa básica também com os botõezinhos, eu adoro usar com jeans, ela estava ótima. Era tipo um claneladinho assim, de tricô. Uma polo, olha que amor essa polo, também super estilosa. Agora eu estou me arrependendo de não ter levado ela, que eu estou vendo aqui que ela super daria, ó, no lookinho que eu estava, inclusive, com uma calça jeans. Eu fui nas basiquinhas que são mais o meu estilo, né, vocês sabem que eu mostro aqui as pecinhas que são mais o meu estilo, mas que eu separo assim, para vocês terem uma noção. Essa da Animalia, aquela outra acho que era da Cotton 1, então bastante, marca legal no precinho, que é o que vocês adoram, né, que eu mostre. Fui seguir já para pegar algumas outras que eu tinha deixado separado, que eu tinha visto na outra Arara. Aí já mostro as etiquetas, ó. Zara, essa aí também, uma... Um cardigazinho, eu ia falar um sueterzinho, mas um cardigazinho. Eu acho que cardiga é quando abre, né, e sueter é quando é fechadinho. Aí essa outra também era da H&M, que é uma marca que eu adoro, tinha super uma... Estava bem legal, assim, na frente, toda amarelona. Essa daí também, ó, da Gap, que é outra marca ótima, mais basicona. E aí, uma marronzinha que vocês imaginam, né, com certeza eu levei da Dona Zara também, que tava faltando só dar uma limpadinha nela, que ela tava um pouquinho sujinha embaixo do braço, mas tudo certo. Bem no esquema que eu gosto, já julgar pela camiseta que eu tô usando, né. Mas tinha com muito estampa, muito detalhe também, se faz o teu gosto. Eu tô mostrando o que faz o meu, vocês sabem que eu sou básica e minimalista. Eu gosto de coisa lisa, com uma cor só, e é isso. Aí, ó, lembra que eu falei dos sacos por cinquenta centavos e um real? Tava aí, ó. Esses eram os sacos que você podia passar um tempo ali fuçando também. Garimpo bom é garimpo com paciência, que eu sempre digo. E aí, cês tão vendo, ó, tinham desde peças mais simples, tipo pijama, algumas peças de roupa íntima, outras de criança, algumas masculinas. Tava tudo meio misturadão, sabe? Então, e do teu tempo mesmo de ter, e da tua paciência também, de ficar ali fuçando pra você achar essas peças ali. Sabe que, às vezes, não é nem a peça em si que você gosta, assim, mas é bom pra recuperar tecido, por exemplo, reaproveitar, né. Cês sabem que eu faço muito isso também, de levar uma peça, porque o tecido tá bom, talvez eu não goste tanto da modelagem dela e tal, mas eu levo pra aproveitar o tecido quando esses valores estão super baixos, assim, né, de um real, cinquenta centavos, vale a pena. Os tecidos nas lojas estão tão caros, então a gente já ajuda o meio ambiente, às vezes, e também economiza, que é bom e a gente gosta. E aí, fui dar uma olhada naquela arara da frente, já achei uma outra zara, que também minha cara, óbvio, que separei listradinha preta e branca. Essa é um chuchu! Por que que eu não levei essa peça? Ah, um amor também, muito fofinha. E aí, tinham outras também, ó, estampadinhas ali, bonitinhas. Olha essa. Também, ó, com o coração ali e tal, da dona Marisa. Mais como um croppedzinho, né, que a gente ama. Tinha regatinha também, tinha umas blusinhas assim, ó, nesse esquema, mais pijamão. Olha que lindo esse pijama! Também tô pensando que poderia ter levado, mas tô com tanto pijama. Essa aí também, com detalhezinho de um tulezinho e tal. E aí, fui subindo pra uma outra parte do bazar, que é nessa parte de cima aí, onde as peças são um pouquinho mais caras. Aspas, porque a peça mais cara que eu vi custava 20 reais. Então, vamos colocar de 5 até 20 reais, inclusive ali no setor masculino, tá? Então, vale bastante a pena, eu achei que tem peças bem legais por aí também. Apesar de eles falarem que é um preço um pouco acima, essas peças aí na parte de cima do bazar, eu acho que os preços estão super válidos, de 5 a 20 reais, digamos assim. E tem peças bem novinhas, bem boas, tô dando um geralzão. Ó, essa é a primeira sala da parte da sessão feminina, cuidado com a cabeça, vamos passar. Pra segunda parte, que daí já tem mais camisetinhas e tal, alguns outros vestidos. Cuidado com a cabeça de novo. Daí temos uma terceira sala, só com calçados e alguns acessórios, algumas outras coisinhas assim no geral, bolsas e, sei lá, outras coisiquinhas que a gente encontra por aí nos bazares. Aí fui dar uma olhada nessa arara aí que tinha uns tênis, né, na prateleira dos tênis. Já achei esse Nike, que também só tava faltando um amor, ó. Só que ele não era o meu número, por isso que eu não levei. Então, provavelmente, ele ficou por lá. Provavelmente não, né, ele ficou por lá pra você. E aí, ó, um New Star, que é uma inspiração do All Star, só que com Snoopy. Ai, que fofinho, gente. Tava bem novo, ó, a parte de baixo novinho. Aí alguns calçados no masculino, um Adidas ali também só desejando um amor, ó. A parte de baixo tava super boa também, só dar uma lavadinha. Algumas rasteirinhas, alguns calçados no infantil, muitos saltos, escarpãs, sapatilhas. E aí vai do seu gosto que você tá procurando também. Gente, olha que legal. Essa saia, eu achei tão incrível o tecido dela, diferente de tudo que eu já vi. Ela tava por R$10,00, mas pensa num tecido bom e diferente. Bem curioso, eu adoro esses tecidos diferentes, assim, né? A gente conhece um tecido a cada brechó que a gente vai. Aí fui dar uma olhada ali, ó. Uns macacões, jardineiras, alguns vestidos. Igual eu falei, tudo até no máximo R$20,00. A maioria tava R$5,00, R$10,00, tá? Do jeito que cês gostam. Eu prometi que eu ia trazer bazares tudo até R$20,00. Então tá aí, ó. Essa saia era da dona C&A. Também, as mesmas marcas que você encontra embaixo, você também encontra em cima. Tinha muitas coisas boas. Ai, que bonitinho esse vestido ilustrado. Aí um tie-dye também. Encontrei várias peças da Shein por aí. Curioso, né? A gente já tá encontrando bastante Shein nos bazares. Expras românticas, mas... Mais chegadinho nos coloridos. Eu já sou mais dos básicos, cês sabem. Sou muito monocromática. No máximo um marronzinho, um verde. E olha lá. Ai, adorei, ó. Um pijama, um macacãozão. Só que ele ficou muito comprido pra mim na perna. Senão eu super teria levado. Acho que tava R$15,00. Ó, Cotton On aí também, que eu adoro o algodão deles. Os tecidos geralmente são muito bons. E aí, mostrando pra vocês, ó. Que a grande maioria tá entre R$5,00 e R$10,00 mesmo. Por aí. Aí, muitas bolsinhas, assim, mais meia estação. Tipo, de manguinha comprida. Alguns tricôzinhos mais finos. Essa achei curiosa que ela também tinha um tecido bem diferente. Tipo, um sleeve, assim. Aí, pijamas. Que eu adoro comprar pijamas também. Ó, R$5,00. Nessa faixa. Mais algumas ali brilhosas. Outras nem tanto. Mais basiquinhas. Que eu já adoro. Esse é o máximo de verde que vocês vão ver eu usar. Essa da Osclin também, Marconi, hein. Esse é o máximo de cor, assim. Que vocês vão me ver usando. Ó. Um tecido também diferentão da Osclin ali. Mais uma camisa também jeans. Blusinhas, blusinhas, blusinhas. Muitas blusinhas de meia estação. Tudo bem separadinho. Tudo no cabide. Tá vendo como fica fácil? E algumas outras mais pesadas também se encontravam nos outros cabides mais pra trás ali. Aí, já voltando pra primeira sala. Eu vou começar a ver aquela arara de vestidos. Ó. Esse aí era tipo um suéter mais alongado, assim. Um vestido meio suéter. Esse próximo, ele tinha uma qualidade... Eu não conhecia essa marca aí, tá? Mas ele tinha uma qualidade muito boa. E ele era diferente. Mas, sei lá. Solto, assim. Esse também achei tão bonitinho. Ele tava levemente manchadinho. Mas nada que um detalhezinho ali não faça. Muito bonitinho na parte de trás também. Pra você que gosta de cor, de coisa mais soltinha, assim. Mais fresquinha. Ó, vinte reais. O máximo também que eu vou encontrar de valores, assim, aí nessa arara, tá? Mais um também muito bonitinho. Esse tipo toalha de mesa italiana. Que eu adoro. Eu tenho, acho que uns dois, três vestidos, assim, nessa estampa. Aí também, ó. No rosa. Esse eu achei muito fofo. Só que eu não consigo usar. Não adianta. Esses muito coloridos, assim. Não fazem meu estilo. Mas olha o modelo dele. Que amor, essa manguinha. Esse era da Shein, ó. Que eu falei pra vocês. Tava buscando pra ver se tinha o preço. Mas não tinha, mano. Certeza que não passava de vinte, tá? Nenhuma das peças aí que eu vi passava. E tava novo também. Bem, estilo meio um vestido de inverno, assim. Pra você usar com uma meia, um casacão. E aí tinha plus também, ó. Tô mostrando pra vocês aí. Pras pluscesas. Nessa cor tijolo. Um tecido bem soltinho pro verão. Uma saída de praia. Esse daí que eu achei muito bonito. O decote, ó. A parte de trás e na parte da frente. Tinha esse... Essas alças, assim, diferentes. Mais abertas. Que dava um decote bonito. E aí fui caçando, ó. Esse também, mais estampadinho. Com uma manguinha diferente. Já dei a letra, né? Vocês tão vendo que tem muita coisa boa. Por esse precinho aí. Tudo bem limpinho. Tudo bem acomodado nos cabides. Vale bastante a pena. Pra você tirar um tempo pra passar por aí. Também pra ajudar a causa. Aí, seguindo, passei pra vocês darem uma olhada também no setor masculino. Muita camisa. Polo. Muita blusinha também de frio e alguns ternos. Achei tão legal essa daí, ó. Essa polo. Só que ela ficou... Não é uma polo. É uma camisa, na verdade. De manga curta. Da Blue Steel, ó. Quinze reais também. A sessão masculina, mais ou menos, no mesmo preço da feminina, tá? No mesmo esquema. Só que ela ficava pequena pro Stefan. Achei ela bem divertida, assim, na estampa. Aí, as camisas, ó, sociais de diversas marcas, a grande maioria por dez reais também. Pra você que trabalha de social, tá super válido. Elas estavam bem novinhas e embaixo do braço, que é onde geralmente fica, sabe? Tava bem novinho também. Não tinha nenhuma mancha, assim. Nas que eu vi, tavam conservadíssimas. Valendo a pena por dezão. Aí, naquela parte aí que eu tô mostrando, tinham mais algumas camisetas mais descontraídas, né? Umas t-shirts, alguns shortinhos e outras cositas más. E aí, enquanto a gente vai terminando de fuçar nesse setor masculino, eu já vou pedir pra você ir deixando o teu like. Deixa aquele like saborosíssimo pra mim. E aproveita também pra você já se inscrever aqui nesse canal, pra você não deixar de receber os vídeos em primeira mão. Porque tem muita dica ainda vindo por aí de bazares que vão valer muito a pena. Essa viagem rendeu bastante. Além dos vídeos de comprinhas e todos os outros conteúdos que eu trago com muito carinho e amor pra você. A gente se vê, então, sempre no próximo. Mais um dessa saga de tours pelos brechós e bazares de São Paulo por menos de vinte reais. Beijo enorme no teu coração. Até lá.